O que eu diria para quem tem medo de investir, especialmente nesses momentos de crise, é que não existe melhor momento para investir quando está todo mundo em crise. É nessa hora que fica tudo muito barato. Na verdade, quando a Bolsa foi para 60 mil pontos em 2020, o meu sentimento, e eu vou copiar aqui, obviamente, o meu ídolo, o Warren Buffett, era o mesmo de uma criança entrando em uma loja de doces. Você tem que comprar tudo, porque estava tudo barato naquele momento. Só que estava todo mundo com tanto medo que não comprou. E aí, quando a Bolsa chega em 100 mil pontos de novo, as pessoas querem olhar de novo para a Bolsa. É claro que tem oportunidade, mas não é mais qualquer coisa. Não compra qualquer coisa mais. Quando você está com 60 mil pontos, você compra qualquer coisa que vai dar dinheiro. E qualquer coisa, sempre, claro, exagerando aqui também. Alguma coisa, pelo menos, que não vai quebrar. E tinha muita coisa que não ia quebrar ali, naquele momento, como não quebrou. Quando está em 100 mil pontos, você tem muita coisa boa para comprar ainda. Mas não é tão fácil quando está em 60 mil pontos. Quando chegar em 150 mil pontos, vai ter muita coisa para comprar ainda. Mas, talvez, não tanto quanto agora. Então, na verdade, o melhor momento que você tem para comprar é sempre hoje. Porque é a única forma que você tem de garantir que você está comprando alguma coisa boa. Eu vejo a Bolsa brasileira sempre com viés positivo pelos próximos dois a cinco anos. É claro que o curtíssimo prazo, aí um ano, esse cenário é um pouco mais nebuloso. Isso porque você tem ainda uma pandemia cujos efeitos a gente ainda não sabe do lado econômico. A gente tem também, nesse cenário, os estímulos todos que foram concedidos. A gente vai ter que pagar essa conta. Ou seja, o governo emitiu dinheiro e essa conta vai chegar, seja em forma de inflação, seja em forma de desvalorização dos ativos, de alguma forma. Então, essa conta chega. Mas, para dois a cinco anos, esse cenário é muito positivo. Porque esses efeitos já vão ter ficado para trás. E a Bolsa, como um todo, deve andar muito bem. Pandemia, lockdowns, clima esquentando na cena política. Analistas já aguardam uma alta da inflação. Já começam a imaginar um salto nos juros. Parece um contrassenso pensar em investir na Bolsa. Mas, como diz o Leonardo Pontes, são nesses momentos que dá para comprar excelentes ações a um preço mais baixo. Não é qualquer ação. São as ações boas, com maiores potenciais de valorização. E também não é qualquer pessoa que vai te mostrar como encontrar essas companhias. O Leonardo Pontes atua no mercado financeiro desde 1996. E, por aqui, é carinhosamente chamado de o sniper da Bolsa. Não por acaso. No ano em que quase todo mundo perdeu dinheiro, ou, na melhor das hipóteses, não perdeu nem ganhou, ele foi estratégico e assertivo, investindo nas ações certas enquanto todos fugiam da Bolsa. E, assim, conseguiu retornos altos para si e seus seguidores, colecionando ganhos surpreendentes em suas carteiras. Tudo isso é fruto de décadas de muito estudo de dedicação diária, por horas, análises profundas do mercado. Agora, ele está de volta para buscar em 2021 e nos próximos 3 a 5 anos os melhores retornos para quem seguir ao lado dele. Ele estará com você hoje e nos dois próximos vídeos, todos produzidos pela inversa e exclusivos para os nossos leitores. Você vai saber como ele faz para mirar nas companhias com maior potencial de ganhos na Bolsa. Você saberá também como ficar preparado para ter a munição necessária, ou seja, o dinheiro em caixa, para agir no momento certo. Então, prepare-se para estar no grupo das pessoas que aproveitam as oportunidades, em vez de ficarem paralisadas e perderem dinheiro. Hoje e nos próximos dois vídeos, você vai ver como pode ter ganhos de 3 vezes, 5 vezes e até 10 vezes ao lado do seu novo instrutor. Você vai saber como investir como um sniper da Bolsa. Vai mirar nas melhores ações da Bolsa, as melhores e as mais baratas. As ações que ficaram baratas em 2020 são justamente as ações que sofreram mais naquele momento. As ações, claro, que dependem da presença do consumidor. Então, as ações de empresas de turismo, empresas de aviação, essas são ações que acabam ficando muito baratas. Por quê? O setor sofre muito no primeiro momento, então você realmente tem uma pressão muito grande na geração de caixa, na receita dessas companhias. Por outro lado, se essas empresas estiverem saudáveis financeiramente, a partir do momento em que você tem uma recuperação, você tem uma volta da economia, uma volta à normalidade, essas empresas também têm tudo para se recuperar. Então, por exemplo, as empresas de aviação, é claro, acho que ficou claro para todo mundo o quanto elas sofreram nesse período de crise. As pessoas pararam de viajar. As empresas de turismo, a mesma coisa. Não faz sentido você ir para uma outra cidade se você não vai conseguir ir para um restaurante, não vai conseguir aproveitar os passeios. Então, sofreram muito. A partir do momento em que você tem uma aceleração da vacinação, as pessoas podem conviver normalmente, essas empresas voltam a gerar caixa. E aí, claro, elas no mínimo deveriam voltar ao preço que elas estavam pré-pandemia. Acho que um dos grandes ganhos mais recentes que a gente teve agora, recentemente, justamente na época da pandemia, foi a compra de ações de uma empresa de aviação muito boa aqui no Brasil. Essa empresa, a gente fez uma avaliação muito forte dela, das vantagens competitivas. E, particularmente, nesse cenário de crise, a gente olhou para um lado o que é vamos ver se essa empresa tem capacidade de atravessar essa crise, se essa crise durar dois anos, se essa pandemia durar dois anos. E a gente fazendo várias contas, a gente entendeu que essa empresa se entende na caixa suficiente, a dívida estava no longo prazo, e a vantagem competitiva continuava lá. Então, a gente recomendou a compra dessa empresa, e isso a gente recomendou, se não me engano, ali por maio, mais ou menos, e pouco tempo depois, os assinantes conseguiram ter um retorno de mais de 100% nessa ação. E a gente ficou, na verdade, um pouco triste até, porque nessa época a gente esperava chegar a próxima edição para fazer a recomendação. E nesse período, a ação andou 10%. E aí, nossa cabeça já andou bem agora, mas, como a gente sempre fala aqui, a gente não está buscando 10% ou 20%, a gente está buscando 100%, 300%, como tem casos de ações na nossa série. Percebe como não dá para ficar fora do mercado de ações? Ganhos de 100% ou 300% são possíveis em outros mercados? Sim. Mas a que risco? Não vale a pena colocar o seu dinheiro na dica de quem só quer ganhar taxas em cima do seu dinheiro ou pessoas que não construíram valor ao longo de suas carreiras, e muito menos sem um histórico de ganhos. Na Bolsa de Valores, com a pessoa certa escolhendo as empresas para você investir, você pode buscar altos retornos, minimizando os seus riscos. Nessa missão, é importante que você esteja bem acompanhado por alguém que domina o mercado, que tem décadas de experiência e que consegue ser disciplinado para seguir uma metodologia comprovadamente vencedora, capaz de capturar retornos positivos com consistência. A minha formação de engenheiro de computação me ajuda muito em sistematizar o meu modo de decidir as coisas. Eu, por exemplo, procuro fazer algoritmo para tudo o que eu faço na minha vida e não somente para investimentos. Sempre acaba aparecendo, em algum momento, a questão de otimizar o tempo, otimizar recursos. E isso, claro, acaba ajudando muito em investimentos, porque quando você pensa em investir, nada mais é do que você tentar otimizar o retorno do seu dinheiro, correndo o menor risco possível. Então, isso, sem dúvida nenhuma, ajuda essa parte toda de otimização, de fazer contas, de construir modelos. Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro oficialmente em 1996. Eu tinha 16 anos nessa época. Foi meu primeiro emprego no Banco da Amazônia. Então, foi meu primeiro contato, na verdade, obviamente ainda não em mesa, não operações, mas já trabalhando com financiamento, trabalhando com financiamento rural, especialmente, que eu trabalhava. E, a partir daí, claro, o conhecimento de mercado financeiro só foi aumentando desde então. No momento em que a gente perceber que está todo mundo vacinado, talvez seja a hora de olhar para aquelas empresas que ficaram um pouco para trás nesse movimento. Porque vai ter muita coisa já no preço. Então, a partir do momento em que ficar claro que vai estar todo mundo vacinado, o Ibovespa já vai começar a andar antes disso. Lembra sempre que o mercado antecipa os fatos, né? O preço já antecipa os fatos. Então, a partir do momento em que ficar claro que vai estar todo mundo vacinado, o Ibovespa já vai ter se recuperado ou até suplantado os níveis anteriores. Porque é assim que o mercado funciona. Então, em termos de oportunidades, eu acho que nesse momento vai ser de olhar para esse universo todo de ações para encontrar aquilo que não caminhou porque o mercado, de alguma forma, não está vendo como uma recuperação. Então, eu acho que nesse momento vai ser o momento de caçar oportunidades. Porque o mercado, como tudo em geral, vai subir bem antes de estar todo mundo vacinado. Você acabou de ver que o momento de agir é agora. Antes de estarmos todos vacinados. Antes do fim da pandemia. antes das eleições de 2022. Antes da acelerada forte da inflação e da subida dos juros. A inflação nos próximos anos, ela vai subir com certeza. Os níveis que a gente estava vendo de inflação, eles são muito devidos à pandemia. Claro, ninguém tem condições de aumentar o preço nesse momento. Por outro lado, você já tem muita inflação represada da do IGT-M do último ano, que foi 25% quase. Então, com isso, claro, isso em algum momento vai começar a ser repassado para os preços. E a gente vai ver essa inflação subindo. O impacto disso sempre é, primeiro momento, subida de taxa de juros. Então, o governo começa a subir juros para justamente conter a inflação. Subida de juros é sempre muito ruim para a Bolsa, dependendo da magnitude, por vários motivos. Seja porque os seus modelos de valor descontado, eles começam a precificar a menor a ação. Seja pelo custo de oportunidade, claro, que o investidor começa, em certos níveis, a colocar o dinheiro em mais renda fixa em vez de renda variável. Então, você tem esses dois impactos que acabam sendo negativos para a Bolsa como um todo. Por outro lado, eu não acredito que esses juros voltem para dois dígitos, pelo menos não no curto prazo. A gente, sem dúvida, vai ver os juros subindo. Pode ser quatro, cinco. E é um retorno que, se você parar para pensar, ainda é muito pouco para quem está querendo aumentar seu patrimônio. Então, ainda nesse cenário, fica positivo para a Bolsa. Porque, se você quiser aumentar seu patrimônio, você acaba tendo que ser dono de alguma companhia. Claro, tem que correr um pouco mais de risco. Mas, por outro lado, se você está disposto a comprar boas empresas, sem dúvida, é uma conta que, no futuro, ela mais do que compensa. O Leonardo está determinado, agora, a ajudar você a ser sócio das melhores companhias do país. E, como você sabe, você não precisa abrir um negócio próprio e correr todos os riscos decorrentes dessa empreitada para ser o dono de uma empresa. Você pode ter uma fatia de uma grande empresa de papel e celulose, de um grande banco, de uma mineradora, de uma empresa aérea ou de turismo. São empresas com mais de 10 bilhões de dólares em valor de mercado, conhecidas como large caps. E você pode ser sócio de empresas jovens e pequenas. Digo pequenas, para o tamanho da Bolsa, mas que estão no caminho certo para se tornar as gigantes do futuro. São empresas de 2 a 10 bilhões de dólares em valor de mercado, as mid caps. Ou, então, as ainda menores, as de 300 milhões a 2 bilhões de dólares em valor de mercado, as small caps. E ainda as micro caps, com valor de mercado inferior a 300 milhões de dólares. Nos últimos dois anos, o Leonardo vem conquistando lucros altíssimos com todas essas categorias aqui na inversa, com um grande foco nas small caps e nas mid caps. São justamente essas empresas que podem trazer para você ganhos exponenciais, muito mais altos do que os dos índices populares da Bolsa. Invertir em ações exponenciais significa que os ganhos aceleram. Então, uma ação, por exemplo, que vale R$1,00 quando você comprou, e ela vale R$10,00 hoje, se ela aumenta 10% agora, ela está te dando 100%, na verdade, no seu dinheiro investido. A gente tem que enxergar que esse retorno a cada dia que ela está te dando, ela, na verdade, está dependente de quanto você colocou lá no início. E é por isso que quanto mais barato você compra, melhor. Porque lá na frente, esse retorno, ele é composto. Então, isso é algo que é característico quando a gente investe em small caps. Small caps tem a fama de ser uma classe de ações que podem levar uma pessoa a se aposentar com um bom retorno, justamente porque são as ações que têm um tamanho menor na bolsa. Por seu tamanho ser menor, são ações que têm uma possibilidade de multiplicar seu tamanho por 3, 5, 10 vezes. Ou seja, se a pessoa consegue botar um pouco de dinheiro nessas ações e aguardar 5 anos, 10 anos, 20 anos, e, de novo, não é qualquer ação que isso vai acontecer, só pelo prazo, não dá para garantir que vai estar daqui a 20 anos, essa pessoa consegue, sim, se aposentar com esse capital. Quando eu vou tomar alguma decisão, eu leio os balanços financeiros, eu leio as demonstrações financeiras das empresas, porque isso, sem dúvida nenhuma, é o que vai me balizar na hora em que eu vou decidir invertir ou não nessa companhia. Falar com a administração da empresa também é bom, se puder sentar olho no olho melhor ainda. É claro, nesse momento de pandemia, a gente sabe que é mais difícil um pouco, mas se tiver a oportunidade de ouvir a pessoa falando, entender, ver se ela é coerente com o que a empresa está fazendo, isso, sem dúvida nenhuma, ajuda bastante a tomar a decisão. A gente tem que sempre lembrar que a gente vive num sistema capitalista, e no sistema capitalista, e no Brasil, você, ou você vai nascer um bom jogador de futebol, ou você vai conseguir ser a Anitta, ou seja, a possibilidade é extremamente pequena, ou você vai ser dono de algum negócio. Ser dono de negócio é algo que está acessível para qualquer pessoa com 50 reais no bolso, porque ela compra um pedacinho de uma empresa, e ela já chega a ser dona dessa empresa. Então, se você quiser ficar rico no Brasil, a melhor forma que isso acontecer é sendo dono de negócio, a não ser que você seja um mega jogador de futebol, ou uma grande cantora e dançarina, e aí você pode ter outro tipo de retorno que vale muito mais a pena. Por outro lado, se você quiser realmente ter uma vida confortável, eu acho que o caminho é ser dono de negócio. E quando você é dono de um negócio que cresce muito, o seu patrimônio investido nesse negócio cresce junto com ele. Eu, como você pode ver, não nasci a Anitta e nem jogador de futebol, mas sou um apaixonado por investimentos, assim como o Leonardo. E assim como eu, eu espero que você também seja, pelo bem do seu patrimônio. Para fazer o seu dinheiro crescer, preservar o seu capital e conseguir grandes retornos com ações, você viu a importância de agir na hora certa. E a importância de estar bem acompanhado e bem posicionado para mirar as melhores ações da Bolsa. A nossa próxima etapa é aprofundar na estratégia perfeita, aquela que vai te ajudar a investir como um sniper. É isso que nós veremos no próximo vídeo. Mas antes de ir, uma recomendação final do Leonardo. Aguarde no vídeo e aproveite que a hora de treino é para treinar. Logo, entraremos no jogo. E aí, aí é para ganhar. Vamos mirar nas melhores micro, small, mid e large caps da Bolsa. Um forte abraço. Eu sou um leitor voraz. Eu leio pelo menos um livro por semana eu procuro ler. Às vezes eu falho, mas eu procuro ler pelo menos um livro por semana. O livro recente que eu li agora que eu acho que é relevante para o nosso investidor aqui, para o nosso telespectador é o livro do Jim Simons que ele é o maior quante do mundo. Ele inspirou, na verdade, toda essa indústria quante do mundo. E o nome do livro é The Man Who Solved the Markets. Esse livro eu li muito porque, obviamente, eu gosto muito de algoritmos também e é fundamental você entender a trajetória dele. Curiosamente, até os 40 anos ele não tinha feito nada formalmente como investidor, para você ter uma ideia. Mas é claro, o cara é um gênio, ninguém quer dizer que você com 40 anos aí, do nada, consegue fazer alguma coisa. Mas mostra que, na verdade, o importante é começar independentemente do momento em que você esteja. E ele decidiu começar ele era professor de faculdade, Ph.D., o cara realmente um gênio da matemática lá. Mas esse cara ele começou realmente a investir com 40 anos. E o interessante do livro, na verdade, mostra que as dificuldades pelas quais ele passou nesse período de que ele decidiu começar a investir só usando algoritmos até ele realmente conseguir fazer isso. E veja, esse é um cara Ph.D., que contratava vários Ph.D. e ainda assim ele tem várias dificuldades. então, quando a gente vê um youtuber lá recomendando uma ação porque ele começou a fazer lá, ele é um gênio, você vai tirar agora 4 mil reais por dia do nada porque você tem 50 reais. Vai acontecer. A pessoa tem que tomar cuidado às vezes com as promessas que ela ouve porque, na verdade, é uma característica do ser humano, a gente quer acreditar. Tudo bem, mas especialmente investimentos, vale ser cético, tá? Vale ser cético. se um Ph.D. gênio tem dificuldade para invertir, por que o youtuber vai ser mais gênio que ele? Não sei, fica a pergunta. porque o o to o e o o